Em parceria com a Emominas, mais uma vez a campanha de doação de sangue chega ao Ouro Preto. A décima edição acontece neste sábado. Confira detalhes. E mais uma edição de campanha de doação de sangue em parceria com a Emominas de Belo Horizonte chega ao Ouro Preto. Vai ser neste sábado, dia 21 de outubro. Eu estou aqui com o Samuel Pimenta, que é um dos organizadores deste evento, que vai explicar para a gente como que vai funcionar. Samuel, mais uma edição de uma possível tentativa de salvar vidas em Ouro Preto. Explica para mim como que vai ser sábado agora. Então, sábado agora, dia 21, das 8 às 17 horas, acontecerão lá no bloco de sala de aula, aqui na UFOP Morro Campos Cruzeiro, né? A campanha de doação de sangue. É a décima edição nossa, que a gente já deve ter salvado, pelo número de bolsas que a gente já coletou, são mais de mil bolsas já coletadas nessas últimas nove edições. Já pode ter salvo até cerca de 4 mil pessoas. Dessa vez, serão 160 bolsas, né? Hoje terá 100 bolsas por agendamento e 60 bolsas por demanda espontânea. Como é que funcionam esses agendamentos e as demandas espontâneas? Quem que pode vir aqui? Então, o agendamento é feito pela página, que é doação de sangue Ouro Preto, né? Ou pelo evento, que é décima campanha de doação de sangue de Ouro Preto. Lá no Facebook, vocês acessam a página ou o evento e fazem o cadastro lá, que é um link para o formulário. Mas também, nada impede de você ir lá no dia da campanha, porque terão as bolsas disponíveis para a demanda espontânea. E assim, o agendamento funcionará assim. Terá um agendamento e uma pessoa da demanda espontânea. Quem fizer o agendamento escolhe a hora de vir aqui ou não? Só faz o cadastro e vem de acordo com a fila? Olha, faz o cadastro e aqui a gente vai informar o horário que ela fará a doação. Então, fica muito mais fácil, né? Que a pessoa vai poder sair, fazer as atividades dela e voltar no máximo 15 minutos antes do horário agendado. Como é que funciona para quem é doador? Quem que pode doar? Tem um limite de peso, de idade? Explica pra gente. Olha, a doação é para pessoas entre 16 e 69 anos. Os menores de idade precisam vir acompanhados dos responsáveis legais e as pessoas com mais de 60 devem ter tido doado pelo menos uma vez antes de completar os 60 anos. Tem que ter boa saúde, ter dormido bem na noite interior, ter no mínimo, pesar um pouquinho mais de 50 quilos, né? Além disso, fazer uma alimentação, um café da manhã leve ou um almoço leve, não ter tido, por exemplo, gripe, resfriado, diarreia nos últimos sete dias. Não ter algum comportamento, né? Que tenha algum risco de ter contrações de doenças sexualmente transmissíveis, hepatite, não pode ter tido nenhuma vez na vida. Além de uso de drogas, né? Também é proibido. E bebidas alcoólicas. Tem que estar em abstinência de no mínimo 12 horas. E também a questão, por exemplo, procedimentos dentários, aí varia de qual procedimento? De 1 a 30 dias de proibição. Tem alguma restrição com tatuagem? Tatuagens e maquiagens permanentes. 12 meses de restrição. 12 meses de restrição. E, então, uma doação pode salvar quantas vidas? Só para as pessoas se sentirem motivadas? Olha, somente uma doação. O sangue não vai fazer falta para você, né? Salva até 4 vidas, né? Por isso que nessa edição, que são 660 bolsas, podendo, demandando do próprio Imominas, talvez trazer até mais 20% a mais, a gente pode salvar cerca de 640 pessoas. Então, convida aí o pessoal a poder salvar. Pessoal, venha nos ajudar, porque doar sangue é doar vida. Então, dia 21, sábado agora, aqui no bloco de salas de aula, na UFOP, em Ouro Preto, né? Das 8 às 17 horas, te esperamos, só você vem aqui contribuir com a gente. Custa nada, né? De graça. Obrigado.